Bom dia, companhia. Sem dúvida, foi um programa que mapõe a nossa de muita gente. Inclusive a minha. Nossa. Só que ultimamente, essa nova apresentadora chamada Alessiva Abravanel, ela tá meio que estragando o programa. Confira só algumas partes. Mas antes, gente, eu queria fazer uma justificativa. Eu não vim trabalhar ontem e entrou desenhos, não entraram cabeças como andam falando Por aí, por aí. Mano, que merda é essa, cara? Por aí. Não é porque eu fui num aniversário, não é porque eu fui passear, não é porque blá, blá, blá. E é aquela. A Silvia não pode ver uma vergonha que já quer passar. E nesse dia, quem ligou a TV se deparou com ela dando novamente outro xilique. E antes de ir pra sua casa com a pititica da macho urso, eu queria pedir autorização pra essas pessoinhas aí que adoram cuidar da minha vida. Se eu vou poder viajar no carnaval, posso, gente? Por favor, deixa, vai, deixa. Ah, deixa, vai, deixa, deixa, deixa. Adoro isso. Agora eu vou pra sua casa com a pititica da macho e o gigante do urso! E a Silvia, ela é assim mesmo, ela não pode ver uma oportunidade que já quer se mostrar. Confira dessa vez que ela sem necessidade nenhuma de emitir o cara ao vivo, pô. Olha, eu tenho uma coisa pra falar. Eu estou passando muito frio aqui, Lucas do Arce. É isso que você quer saber. Toda vez que é você, é frio. Isso não é justo comigo, eu não posso passar frio. Então é isso que temos pra hoje. Eu quero mudar o Lucas do Arce. Outro momento vergonha alheia aconteceu com nossa querida Maísa. Nesse dia, ela inventou de andar de bike no estúdio que acabou caindo, por levar uma queda retada. Já nesse outro dia, um moleque muito burro decidiu ligar pro programa e tirou a Maísa do sério. É muito engraçado, pô. Fala a reação dela. O que você quer 5, 6 ou 7? 1 O que você quer 5, 6 ou 7? 1 Não tem, já foi, moleque. Cadê Jean? Qual que você escolhe? 5 ou 7? O número 1 já foi, fala pra ele, Ma. O número 1 já foi, Jean. 3 3 3 já foi, só tem 5, 6 ou 7? 5 Ai, graças a Deus, pai do céu, muito obrigada. Outro momento em que o participante tirou a Maísa do sério foi quando ela perguntou de onde ele era e ele disse que era simplesmente do Brasil. Olha a cara dela. Alô? Alô? Quem fala? Ariel. Oi, Ariel, tudo bem? Tudo. Você é homem ou mulher? Homem. Ah, bom. Ariel, de onde você fala? É, de Brasil. Como? De Brasil. Ah! Ai, não. Não, Curitiba. Curitiba, Paraná. Curitiba, Paraná. E quando esses tipos de participantes entram na brincadeira, a gente já tá ligado que vai sair alguma pérola. E nesse dia, o Wilde teve o azar de atender um desses, cara. Vê só a cara dele. Oito anos. Wesley, abaixa um pouquinho o volume da sua... Wesley, abaixa um pouquinho o volume... Oh, meu Deus, peraí. Abaixa um pouquinho o volume da sua TV e me escuta pelo telefone, por favor, Wesley. Deixa a TV me mudo. Não, oito, não. Abaixa um pouquinho o volume da sua TV e me escuta pelo telefone, por favor. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like maroto, beleza? E até o próximo vídeo.